E as declarações polêmicas teriam acontecido em duas celebrações, aqui na Igreja Sagrado Coração de Jesus e também aqui na Igreja Matriz Paróquia Senhor Bom Jesus. No comando das missas estava o padre João Batista, que chegou recentemente em Pontes de Lacerda. Ele falou claramente sobre as eleições 2022, agora no segundo turno, na disputa entre Lula e Bolsonaro. Segundo informações, não falou o nome de nenhum candidato, mas segundo alguns fiéis presentes, o padre teria dado a entender o seu apoio ao candidato Lula. Com isso, alguns ficaram revoltados, colocaram várias publicações nas redes sociais e o caso foi tomando uma proporção crescente. O padre Kleiber, que é o paroco da Paróquia Senhor Bom Jesus e também da Paróquia São Pedro, não estava em Pontes de Lacerda neste último fim de semana, estava em um compromisso em Vila Bela da Santíssima Trindade. Assim que chegou, passou a interar do assunto e, nesta última quinta-feira, se reuniu com a imprensa e, de forma coletiva, falou sobre o caso. Em primeiro lugar, quero frisar que não é posição da Igreja e nem a nossa e nem da paróquia posição partidária para nenhum lado. A Igreja sempre nos orienta à isenção partidária e, por isso, a informação e a orientação nossa, em primeiro lugar, sempre foi esta. Foi um mal entendido e uma fala infeliz que o padre fez nas celebrações, nas duas que ocorreram, na Comunidade Sagrada do Coração de Jesus e aqui na Igreja Matriz Senhor Bom Jesus. Então, quero lembrar disso também. Então, a Comunidade Sagrada do Coração de Jesus é comunidade aqui da Paróquia Senhor Bom Jesus. Uma outra questão que foi apresentada nos comentários, eu também recebi aquilo que vocês receberam, passaram, que correu nas redes sociais, eu recebi também, em particular, enviados pelos catequistas e outros, que particularmente me procuraram para conversar e se orientar sobre o assunto. Então, quando fez menção da igreja, da paróquia São Pedro, especificamente, não tem nada a ver com o contexto aqui, não ocorreu nada deste assunto lá, foi um outro momento, eu não sei quem foi a pessoa, o fiel que colocou sobre a paróquia São Pedro, não tem nada a ver com o contexto atual, eu acredito que aquilo deva ter ocorrido no templo do finado do padre Edson, mas foi uma coisa passada e o que ocorreu aqui também, digo a mesma coisa do ocorrido domingo, não é posição nossa e nem é da paróquia e muito menos da igreja. Foi uma fala muito infeliz da parte do padre, de maneira que isso causou toda esta repercussão, eu sei que tem muitas pessoas com seus corações feridos, saíram indignados das celebrações, saíram irritados, mas o que pedimos e orientamos sempre, vamos buscar o caminho da concórdia, da unidade e da comunidade, todos sabem do trabalho que é feito, principalmente, eu vou falar agora específico aqui, da paróquia Senhor Bom Jesus, das comunidades, que ao longo desses sete anos que aqui estive junto com o padre Valsir no começo, depois fui transferido e retornei em janeiro de 2020, então assim, para reafirmar a nossa posição com tranquilidade, com serenidade, especialmente para os nossos fiéis, eu sei que a partir do que ocorreu, e aí depois foram sendo distribuídas as mensagens daquilo que cada um captou a partir daquilo que foi mencionado e criando, assim, polêmicas nesse contexto político que nós estamos vivendo, mas o que eu quero afirmar é posição da paróquia, posição nossa, de padres e também da igreja, posição de independência partidária, que cada um faça seu voto com responsabilidade, com serenidade. Padre, segundo informações, o padre que fez esse pronunciamento nas celebrações, ele estava prestes a ser nomeado como paroco da paróquia São Pedro, e a igreja estaria diante disso, repensando essa situação, o que o senhor tem a dizer? Olha, é fato, a princípio seria isto mesmo, mas agora, diante do ocorrido, continuamos refletindo sobre isso, não tem nada decidido, vamos ponderando a situação, buscando acalmar os ânions e conversando quem tem poder para isso e direcionar funções dentro da igreja, no nosso caso, em primeiro lugar, é o nosso conselho superior, na pessoa do padre superior geral, com o conselho e depois, juntamente, com o nosso bispo diocesano. Então, as nomeações para cargos dentro da igreja, elas sempre competem ao superior e ao bispo diocesano, de maneira muito particular, naquilo que refere às paróquias. No caso da sua pergunta, especificamente da paróquia São Pedro, então, por horas, não temos nada confirmado. Havia, sim, a possibilidade dentro daquilo que você perguntou. Pedimos também a compreensão dos nossos fiéis, o respeito, a serenidade, e pode ter certeza, a partir daquilo que dá incompreensão e da fala infeliz que acabou acontecendo, ele também está sofrendo com essa situação, não era a intenção dele jamais provocar uma situação como estamos vivendo agora. Chegou a informação até para nós de que ele teria dito que se não votasse Lula, votasse Nulo, então, que seria melhor. Esta informação aí, esta fala, que tenha chegado para mim de jeito nenhum. Ele me disse que não disse, em momento algum, palavras ou partido nenhum, e ouvindo dos catequistas da Comunidade Sagrada do Coração de Jesus, especificamente, nenhum dos catequistas, e mesmo as manifestações dos pais, nenhum deles se manifestou dizendo que ele houvesse dito que tinha que votar em um determinado candidato. Então, esta fala é equivocada, posso afirmar com toda certeza.